Olá, meu nome é Erika Matos e atualmente eu trabalho com marketing digital. Até o ano de 2012 eu trabalhava na área de navegação, em uma agência de navegação. E neste ano, em 2012, por motivo de saúde, eu acabei saindo da área e acabei ficando em casa. Um dos grandes benefícios foi poder ter a oportunidade de cuidar da minha família, do meu filho, do meu marido, da minha casa. E, mais ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade de buscar alguma outra atividade que eu pudesse fazer em casa e que me desse satisfação, já que a primeira atividade que eu fazia, até 2012, ela já não estava acontecendo isso, tanto é que eu fiquei com problema de saúde. Mas então, eu acabei conhecendo o marketing digital. Eu vim para a internet, pesquisei alguma atividade para poder fazer dentro de casa e acabei descobrindo isso. Esses anos todos, eu tenho aprendido muitas coisas, né? Eu tenho aprendido sobre muitas ferramentas, eu tenho aprendido sobre atividade, tenho aprendido sobre estratégias. E o que é mais legal de tudo isso é que, por exemplo, para mim, eu vi uma grande evolução pelo fator eu ter mais de 40 anos. Hoje, eu tenho 47 anos. E, mesmo assim, com essa idade, né, que é super novo, mas é assim, é a vontade de continuar aprendendo, é a vontade de fazer algo que te dê resultados e te dê prazer. Então, para mim, o marketing digital tem transformado dessa forma na minha vida, né? Eu tenho tido prazer em fazer o que eu faço. E, juntando o que aconteceu de eu ter conhecido uma ferramenta que me possibilitasse ter um trabalho melhor, conhecer pessoas que estão me ajudando ainda mais no desenvolvimento pessoal. Então, assim, eu sinto mais prazer em poder promover isso para outras mulheres que estejam praticamente na mesma idade que eu e que ainda sintam que podem, que têm potencial e que podem produzir algo de dentro das suas casas. Então, para mim, o marketing digital tem proporcionado tudo isso. Aprendizado, satisfação, interação com outras pessoas e a oportunidade de poder multiplicar isso, né, proporcionar isso a outras pessoas que queiram dar andamento, né, com produtividade em suas vidas. Então, assim, é muito legal, para mim, o marketing digital ter trabalhado dessa, estar trabalhando dessa forma, ter oportunidade de estar dentro de casa, a oportunidade de usar a ferramenta da Builderall, que é a plataforma que eu utilizo, e poder me sentir satisfeita em poder multiplicar e proporcionar isso para outras pessoas também. Então, é isso que o marketing digital tem feito na minha vida. Um beijo!